Se der certo esse carro que eu vou pegar no lugar desse, que eu vou apresentar pra vocês nesse vídeo ainda, eu vou ter que pintar ele inteiro, vixi, vai ter muito serviço pra vocês aí. Eu tava parado, abandonado, coitado, até dó. Quando eu vi lá, eu fiquei morrendo de dó, mano. Eu tava com o pé ali no acelerador, galera. Meu Deus, mano. Salve, salve, abençoados do YouTube, Rafael, começando mais um vídeo pra vocês aqui no Japão, hein, rapaziada. Tá chovendo, mano, ó, tá chovendo, mas a gente não para, velho, a gente não para. Vou gravar aqui pra vocês já, ó. Acabamos de fazer funcionar aqui o Verossa. A gente vai buscar outro carro, mano. A gente tá carregando essa bateria aqui pra ligar outro carro. Que é segredo, mano. É um carro aí que a gente vai mostrar pra vocês, tá ligado? Apresenta aqui no canal e nunca apareceu aqui. É um carro da hora. Aqui hoje tá muito valorizado, mas ele tá um tempão parado, tá ligado? Pegar ele e dar uma lavadinha. Então se você tá entrando aqui nesse canal pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Tomek Japão. Já se inscreve, ativa o sininho aí, galera, porque não sei porque não tá chegando pra todo mundo aí os vídeos. Ô, Léo. Ô, Léo. Manda um salve aí, Léo. O Léo tá empolgado aqui, tá passando umas aulas pra Mayumi. A Mayumi passando umas aulas pra ele. Eles estão discutindo aí, ó, o que faz funcionar ou não. Que eu não manjo nada mais. Por enquanto eu vou gravando pra vocês aí, ó. Já tirei as rodas aqui que estavam no porta-mala. A gente vai levar então o Verossa embora pra liberar essa vaga aqui pro outro carro. E a história do próximo carro vai ser assim, galera. É um carro que, tipo assim, o carro tá bom, a mecânica dele é top, tá ligado? Mas é um carro que eu não quero pra mim, entendeu? O futuro dele é o quê? Eu arrumar ele, entendeu? Pra vender futuramente. Mas apareceu um camarada e já vai mandar um salve pra ele aí. Que ele tá interessado em pegar ele. E eu vou pegar um outro carro que eu quero muito, mano. A galera aí que tá assistindo já deve saber que carro que é. E eu vou trocar, vou ter que voltar um dinheiro pra ele aí. Ele parcelou pra mim, mas tô felizão. Tomara que dê certo, mano. Eu oremos pra tudo dar certo. Se der certo, eu vou apresentar pra vocês. Vai ser um projeto aí de 2022. Queira Deus que eu consiga terminar ele aqui, né? Em 2022 ainda, porque tem muitas coisas pra me fazer mais. Eu vou mexer ele. Ele tá tipo assim. Se der certo esse carro que eu vou pegar num lugar desse que eu vou apresentar pra vocês nesse vídeo ainda, eu vou ter que pintar ele inteiro. Vixe, vai ter muito serviço pra vocês aí. Mas hoje a gente vai levar então esse carro pra outro estacionamento. Vamos trazer o outro. Vou mostrar pra vocês aí pra ver o que vocês acham, né? Deixa registrado, porque pode ser o quê? Que ele vai embora amanhã. Aí nunca mais ele vai aparecer no canal aí. Então já deixa registrado pra vocês aí. A galera nova que tá entrando aí pela primeira vez, meu. Vídeo aqui todo dia, 7h23 aí pra vocês. A maioria dos vídeos aí é mostrando meu carro japonês, drift, evento. Eu arrumando os carros e tal. Mas eu gravo também. Às vezes eu vou nas lojas de eletrônico, gravo aí os preços, restaurante. Vlogição, vlogição, um monstro aí pra galera, mano. Vamos que vamos então, a galera que nunca viu aí, ó. O Veroz, que eu acho que são poucos aí. Mas deixa nos comentários. Usa aí, mano, os comentários pra tudo que vocês quiserem. Vai deixar um comentarinho aí. Deixa embaixo o Instagram de vocês, pras pessoas que verem aí. Começar a seguir vocês, tá ligado? Pode divulgar canal de YouTube, né? Que eu vou passar pra ver o canal de vocês aí também. Vamos que vamos, galera. Então pode deixar aqui, fica à vontade aí pra usar os comentários do vídeo pra que vocês quiserem. Beleza? Vamos lá então, já carregou a bateria ali. Vamos lá buscar outro carro. Já volto aqui pra vocês, hein, mano? Vamos chegar aqui, já tô com o carro nu. Tava parado, abandonado, coitado. Dá até dó. Quando eu vi lá, eu fiquei morrendo de dó, mano. Mas tá aí pra vocês aí, ó. Famoso Laurel 35, rapaziada. Esse aqui é o C35. Tá lisão de lata aí, ó. Precisa só dar um banho. Já vou dar um banho agora, mostrar pra vocês ele limpinho, tá ligado? Como tinha umas árvores lá perto, lá, ó. Chuvia na árvore, chovia nele, ó. Aqui tava com isso o filme, tá vendo? O filme tá se desfazendo, ó. Só de lavar já vai sair esse preto aí, vai voltar a ficar original. Farol. Mostrando pra vocês o antes aqui. Porque se eu mostrar só depois, não vai ter graça, né, galera? Mas, ó, dá uma dó, mano. Famoso motor aí RB25. Topzeira. Liso de lata, galera. Pensa num carro liso. Ele aí, ó, já foi feito drift, com certeza, ó. Mas não tem nada, ó. Nadinha de detalhe, ó. Tá bem sujo só. Mas, ó, só de passar o dedo, ó, já sai já a sujeira, tá vendo? De branco, pérola. Deixa eu chamar aqui a traseira pra vocês, ó. Escavamento é um dual diretão, galera. E esse aqui, eu tinha muita vontade de montar ele, tá ligado? Deixar ele bala pra pôr pro drift. Mas eu não tô querendo correr mais com quatro portas, né? E outro, esse aqui tem documento. Vale um dinheiro, entendeu? Tá com saia, ó. Seto de saia, ó. Deu nada, nada de... Não tem um detalhe, véi. Nem no teto, nem na lateral, ó. A saia não tá quebrada. O carro aí que eu venho guardando aí muitos anos. Tipo assim, peguei numa época abençoada aí. Se é que vocês me entendem, né? Deixei guardado. Quase vendi várias e várias vezes ele barato aí. Se der certo nesse rolo, ele vai por um preço assim, entre aspas, barato. Entendeu? Mas, se caso não der certo, o rapaz não gostar, né? Do carro. Eu vou o quê? Vou dar um talentinho nele. Eu vou deixar ele zero. Vou deixar ele zero. Tipo assim, pique carro de rua, tá ligado? Pro cara pôr um chaque aí e andar. Aí vai dar pra pedir um preço justo nele aí. Só pra vocês a interna. Ele, galera, quando ele vem todo marrom, ele chama medalhista, né? Tem um modelo Clube S medalhista, né? Ele vem tudo marrom, então ele é medalhista. Ele era tudo marrom, só que o antigo dono fez o quê, galera? Trocou os forros, ó. Então tá tudo com o forro do Clube S, tá vendo? O banco ali da frente do Clube S. Os forros de trás aqui também, ó. Tá tudo do Clube S, ó. Tá vendo? O banco de trás do Clube S, ó. E o bagulho tá top. Tem um banquinho aqui no motorista aqui, ó. Da Recaro, ó. Tá vendo? O bagulho tá bala, galera. Tá bala, bala. Precisa só pôr um volantinho mais bonitinho e tal, né? O console ali tem aqui. Tá no porta-malas aqui, ó. Não tá novo, né? Mas com certeza se pôr lá vai ficar melhor, ó. Tá aqui, ó. Consolinho. Tem um monte de tranqueira aí que tava num carro que eu vendi. Aí na hora que eu vendi o carro, eu passei as tranqueiras pra cá, ó. Tem um skate. Vou mostrar pra galera aí, ó. Quando eu era criança, meu sonho era ter um skate. Quando eu cheguei no Japão, não tenho tempo, tá ligado? Pra andar. Mas eu comprei, ó. Teve uma época que eu emprestei pro meu cunhado. Meu cunhado fez várias manobras nele. Aí meu cunhado gosta, tá ligado? Mas quando eu cheguei no Japão, comprei, gostei, realizei meu sonho, né? De ter um skate. Só não tive tempo pra andar e nem pra aprender, ó. Mas deixei guardado, ó. Aí mais pra frente comprei outro, ó. Hoje eu tenho dois skates. Pra muitas pessoas pode parecer ser um bagulho, tipo, simples, né? Mas pra mim é um bagulho, tipo, mano, pensa. É um sonho, né, mano? É um sonho. Eu sempre tive vontade de ter. Tive. Eu vou tirar ele daqui. Vou colocar ele lá dentro agora de casa. Eu vou arrumar ele certinho. Tiro essas bagunças. Antigamente eu também fazia muay thai, ó. Uma luva de boxe. Pensa no cara brabo, mano. Meu Deus, essa luva que já deu tanto soco, galera. Eu resolvi parar porque aqui no Japão, mano. Olha a caneleira, ó. Caneleira topzera, ó. Aqui no Japão é assim, galera. Você trampa, tá ligado? Aí você tem salário e tal. Só que se você se machuca, Deus me livre e guarde. Se num treino desse aqui você se machuca, mano, você não ganha. Porque aqui a gente ganha por hora, por dia, por peça, né? Então não deu produção, ó. Já era. O dinheiro acaba, mano. Mas sem muita enrolação, partiu pra lavar esse carro aqui. Já vou fazer um vídeo depois que eu lavar, vou mandar pro rapaz, né? Pra ver se ele vai aprovar ou não. Se ele aprovar, vou ficar felizão, mano. Porque eu vou pegar um outro carro que vou precisar fazer bastante coisa nele também. Esse aqui, galera, já vou falar real pra vocês. Assim, aparentemente ele tá lindo, tá ligado? Mas tem bastante coisinha pra fazer, entendeu? O antigo dono pegou ele aí num... Ele tava montando pra fazer drift e acabou parando, né? Aí faltam os últimos detalhes aí, né? Mas é isso. Se caso eu ficar com esse, eu vou arrumar esses últimos detalhes que faltou e vou colocar ali pra vender. Então, rapaziada aí, que né? Se caso eu não vender, não der esse rolo, eu vou vender. O pessoal pode me chamar aí no Instagram aí. Agora, se caso der rolo... Aí já era. Aí o trampo, o dinheiro que eu investi nesse carro aqui, eu vou investir tudo no outro. Vocês vão acompanhar eu aí que, mano, é um carro da hora também. Só que o outro que eu vou pegar, se caso der certo, eu não vendo. O carro meu mesmo é um carro pro canal. Com certeza vocês vão gostar, mano. Ah, lembrando, quem não é inscrito, já aproveita, já se inscreve aí. Pra você ficar por dentro dos próximos vídeos aí, né, mano? Você já ajuda o canal a crescer. Compartilha no grupo aí se você quer me ajudar, né, mano? Assim como eu ajudo, né? Acho que ajudo vocês gravando todos os conteúdos que me aparecem. Eu gravo tudo, velho. Tudo pra vocês. Então, quem quiser me ajudar aí, quem quiser retribuir esse esforço aí, ó. Chovendo hoje, compartilha, mano. Compartilha com a família no WhatsApp, né? Facebook, Instagram. Você vai tá me ajudando demais, mano. Vai tá me ajudando demais. Vai dar só mais força pra eu gravar mais. Quanto mais o canal crescer, mais eu vou querer gravar pra vocês aí. Beleza? Então, partiu lavar. Galera, voltamos aqui pro carro do Truta. Quem não sabe, ele tá aí, ó. Vídeo anterior. Estreamo aqui o elevador. Manda um salve aí. O Truta tá aqui, ó. Enquanto eu vou lá. Ô, Léo, cara de brabo. Brabíssimo, como eu deslocasse. Enquanto eu tô lavando lá, eles estão fazendo a troca aqui da mocinética. Aí ele perguntou como que usa essa parada aqui, ó. Então, já vamos gravar pra vocês aí, né? Isso aqui é saca-pivô, galera. Famosos saca-pivô, mano. Tô certo ou não? Aí, galera, é assim, ó. Essa parada aqui não sai, mano. Todo mundo sabe que tem que marretar aqui, né? Ou aqui. Ele pula, tá ligado? Só que essa parada foi feita pra isso. Você encaixa ele aqui, né? Nesse vãozinho aqui, ó. Aí essa cabecinha aqui vai ficar pegando no parafuso aqui embaixo, ó. Aí você vai rodando aqui o parafuso. Ele vai automaticamente deixando mais comprido aqui, né, ó. Aí quando ele vai deixando mais comprido, essa parte aqui vai empurrar e vai empurrando esse parafuso pra dentro. Aí ele sai, galera. Já deixando explicado aí pro Truta, entendeu? Ó, conforme vai parafusando aqui, ó. Lá vai subindo e vai empurrando o parafuso. Aí ele pega e pula aqui. A gente vai ver aqui com o Truta se ele vai conseguir pegar aí. É, louco, essas aulas aqui é só na Automix Gakou, hein, galera. Você tá maluco? Quem quiser saber onde que eu comprei isso aqui foi na Astro, galera. Na Astro. Não estraga na borracha também. Aí, ó. Então, enfim, ficou aqui, ó. Aí aqui você vai rodando, ó. Conforme ele roda, vai ficando mais comprido aqui o parafuso. Lógico, né? Aí vai dando força aqui. Aí ele vai... Pá, que já era, mano. Quem não... É, daí dependendo do carro, se é maior ou menor, você troca essa parada aqui, ó. Mas acho que dá, Truta. Se você continuar, já vai, já. Manda marcha. Deixa nos comentários a galera que já conhece essa ferramenta aí. Já deixa nos comentários. Quem gostou dessa dica, já deixa aquela curtida pra nós aí, pra ajudar o YouTube a entender que os vídeos é bom. Aí com a curtida, galera. O YouTube distribui o vídeo aí pra galera, pra quem não conhece o canal. Vamos que vamos, mano. Partiu lá, lá vai então o carro. Já era? Eita aí, ó. Tá vendo, ó? Na mão, hein, mano? Certo. Não foi tão fácil, hein, cara? Tá vendo como Deus é bom, Truta? Colocou um sensei aí na sua vida. Tô zoando, galera. Na verdade é o Truta que me ensina muita coisa. O Léo também tá me ensinando bastante coisa. Eu não manjo nada, mas como um dia alguém me ensinou ali. Tô passando pros caras aqui, passando pra vocês aí. E assim a gente segue, mano. Não ajudando o outro. Vamos que vamos. Quem não acompanha o vídeo anterior, a gente tirando a nevada aqui, ó. Partiu, lá vai então Laurelzão 35 pra vocês, hein, mano? Eu já posicionei tudo. A máquina. Shampoozinho também que não tava achando. Já achei, ó. Japonês. Não sei se é bom, mas tá escrito aí, ó. Shampoo. Mais importante de tudo aqui, ó. É a luva, mano. Que pensa num fio. Se vai congelar a mão. E é isso aí. Mandar a marcha agora. E já volto pra vocês aí com carros limpos, mano. Galera, dá um ligue no carro, velho. Que lindo, cara! Meu Deus do céu. Olha a diferença, ó. Eu lavei só essa metade aqui. Tive que parar pra mostrar pra vocês, ó. Essa outra metade aqui ainda não, ó. Nossa, o bagulho ficou um brinco, velho. Esse terreno que ele tava agora não tem tanto mato, tá ligado? Nem tanta árvore. Mas o que ele tava antes, galera. O mato ficava dessa altura aqui. Por isso que ele ficou bem sujo, né? Ó a traseira dele, ó. Metade suja e a metade limpa, hein, mano? Eu vou posicionar a câmera aqui atrás, aqui. Partiu lavar outra metade só, mano. E vamos que vamos aí, ó. Uma que outra. Se o rapaz gostar, ele já vai ganhar com uma lavagem grátis, hein? Se ele não gostar... Aí é bom que eu já dei um talentinho nele, ó. Dá vontade até de dar um rolezinho nele. Aí ele ficou parado um tempão, galera. A maior dó, devia ter pelo menos lavado. Eu, às vezes, só ligava ele, né? Ligar tem que ligar pra não estragar as coisas no motor e tal, né? Uma vez que eu sempre dava uma ligadinha. Agora, lavar... Faz tempo que eu não lavo, hein, mano? Lavando hoje aqui pra vocês, hein, mano? Vamos que vamos. Baseada, a nave ficou pronta, mano. Pensa num carro que ficou lindo, ué. Meu Deus do céu, devia ter lavado antes, ó. Topzera, ó. Lógico que sobrou aí alguns detalhes. E tal, né? Mas dei só uma lavada aí, mais ou menos, pra, né, mano? Conseguir ver o carro. Porque, meu, tava dando até dói de como o carro tava. Ficou lindo demais, mano. Registrado aí pra vocês. Pra mim também, né? Não sei se ele vai embora ou não, né, mano? Se caso for ir embora, só Jesus sabe aí. Quando que eu vou conseguir outro carro desse? Não sei se vocês estão ligados, mas, mano, o carro esportivo tá ficando muito... Quase impossível de conseguir aí. Mas não tem jeito. É igual eu sempre falo pra rapaziada aí. Pra gente crescer um pouco mais, nós temos que, ó, cortar. É igual planta, véi. Igual cabelo. Nós cresce, corta um pouco pra crescer um pouco mais, tá ligado? Então, com o carro não é diferente. Dá dó, mano. Dá dó sim, mano. Já fazendo esse vídeo pra eu mesmo ver daqui uns anos aí, né? E tá pra vocês aí também, né? Laurelzão C35. Mais conhecido como C35 aí, galera. Registrado aí pra vocês. Então, depois vocês deixam nos comentários aí se vocês gostou ou não, tá ligado? Vou dar só uma ligadinha aqui, ó. Pra vocês escutarem o barulho do monstro. Porque esse aqui tá com o escapamento direto, mano. Aí os vizinhos, cês tá ligado, né? Só pra também ver o carro tudo e não ver o barulhão do RBzão. Aí não dá, né, mano? É judiar de vocês. E aqui pra vocês aqui, então. Vamos ver se vai ligar de primeira, né? Eu sempre dou uma ligadinha nele às vezes aí. Hoje ele pegou de primeira. Ixi, tô com a chave errada, mano. Agora achei a chave dele, ó. Originalzinho, ó. Deixa eu ver se dá pra ver a originalzinha da Nissan C35. Vamos que vamos, galera. Vamos ver aí se vai funcionar na primeira, hein? Painelzinho aí. Agora tá dando pra ver melhor aí pra vocês, ó. Tem que dar um talentinho, lógico. Nessa parada aqui do meio tem. Tá ali no porta-mala. Até tá um zero bala, ó. Não tá desmontado ainda pra drift, tá ligado? Acho que você tá engatado. Não tá. Meu Deus do céu. Eu tava com o pé ali no acelerador, galera. Meu Deus, mano. Minha manhã tá dormindo. Vai, vamos ver. Agora vai. E aí, ó. Olha, um do bravo. Meu Deus do céu. Só um momentão. Ó, vizinho. Pensa se ele ficar doido, mano. Só duas aceleradinhas. Vou desligar, beleza? E aí, ó. Eita, marra. Aí sim, hein? Vou desligar. Vou desligar. Nossa, mano. Na verdade, eu me sinto muito mal, tá ligado? Mas eu não podia deixar de gravar aí pra vocês, mano. E pra mim também, quando assistir aí. Mas é isso aí, galera. O vídeo foi esse aí. Brigadão quem ficou até o final desse vídeo aqui. Foi meio tenso, meio lavando frio aqui. Mas deu bom, mano. Tá registrado aí. Missão dada, missão cumprida. Já lavei, deixou o negócio aí tinindo aí. E seja o que Deus quiser. Beleza? Então, abração. Até o próximo vídeo. Farou! Agradecendo você que ficou até o final. Dá um like, compartilha aí. Comenta no canal, tá ligado? Tem mais dois vídeos pra você assistir, meu irmão. Se você ficou, se você gostou, compartilha aí. E você fica, curte, é o Tomic Japão. JADM, mano, e até o Instagram.